Salve, salve, rapaziada do Colecionador na Área. De uns dias pra cá eu andei postando menos vídeos, né? Eu tive uma frequência bem menor aqui no canal, o carro do ovo tá passando. E aí, tem uma galera que perguntou o que tava acontecendo e tudo mais. Confesso pra vocês que de uns dias pra cá, de um tempinho pra cá, acabou sendo menos prazeroso. Eu tô tendo menos tesão em gravar vídeos, sabe? A gente começa a gravar. Sabe quando a gente tá na emoção, a gente acorda pra gravar e o resultado sai lindo? E sabe aquele dia que você acorda e você fala, mano, eu não queria gravar vídeo hoje, né? Mas aí você vai lá e grava. Aí, mano, eu tenho que editar. Aí você vai lá e edita. Mano, você tem que postar, programar, fazer capa, fazer isso, fazer aquilo. Você fala, caramba, mano. Aí tem hora que você vai lá e abandona. Aí depois, claro, se você já tá com má vontade, o resultado não poderia ser melhor, né? Vai dar ruim. Então, muitos vídeos que a gente acaba fazendo, a gente não tá com essa vontade, essa disposição toda. E de um tempo pra cá, eu vim perdendo esse tesão, essa alegria. Porque, tipo, mano, eu sempre gravei vídeo desde a época que eu tive meu primeiro celular. Meu celularzinho, né? Gravava vídeo, nossa. Fazia os primeiros vídeos tirando foto. E aí juntava as fotos e aí parecia que era um vídeo. Então, eu sou bem dessa época e eu sempre gostei. Meus amigos gostavam, mas um ou outro. Mas eu não, eu já era aprofundado. E aí, de um tempo pra cá, eu comecei a minha vida foi postando vídeos, né? E tudo mais. Falando do dia a dia, falando da minha coleção, falando sobre o videogame. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar aqui no YouTube, aqui, né? Postando vídeos, né? E aí vem aquele negócio, a frequência, né? Porque quando você posta um vídeo bem editado, aquele vídeo que você se orgulha bastante. Vou dar um exemplo. Top 10, os acessórios mais raros do mundo dos videogames. Ou então aquele vídeo do Sega CD, que eu falei, não compre um Sega CD antes de assistir esse vídeo. São vídeos muito bem elaborados, né? Então, são vídeos que a gente se entrega. A gente fala, caramba, mano, aqui é produção, pai. Quando eu falo pra vocês que o vídeo é produção, é porque o vídeo é produção. E aí a gente grava o vídeo assim, e posta, e o bagulho é maravilhoso. Às vezes o vídeo pode até não dar views. O vídeo pode até não ser, não alcançar o número de visualizações que a gente deseja. Mas, quando o vídeo é produção, a gente se orgulha. E tipo, eu não tô tão orgulhoso do conteúdo que eu venho produzindo. Alguns dias da semana eu até coloco assim, pra encher linguiça mesmo, alguns videozinhos de Feira do Rolo. Sendo que, na verdade, eu não queria produzir esse vídeo. Eu queria produzir um outro, uns outros, né? E os outros mais elaborados, né? Acaba tomando mais tempo da gente. E meio que tempo e qualidade aqui nessa plataforma aqui não tá ajudando muito bem, não. Por quê? Porque o YouTube, ele pede frequência. O algoritmo, ele quer que você fique trabalhando igual um louco. E trabalhar igual um louco e manter frequência não dá. E aí também tem um retorno também. Financeiramente também não desenvolve. Então, a gente meio que... A gente acaba... Uma coisinha vai contribuindo pra outra, pra esse desânimo, né? Acredito eu que seja uma fase, mas, tipo, atualmente eu não tô me sentindo tão bem em produzir o vídeo. Eu tô aqui na missão, tô fazendo aqui. Deixa eu ver, deixa eu me colocar aqui. Eu tô nas missões, tô editando, tô fazendo, tô produzindo tudo. Só que, tipo, o prazer, aquela vontade de querer fazer, sabe? Você acordar de manhã e você fala, mano, hoje eu vou arregaçar. E, sabe? É isso. Não tá fluindo. Ainda mais com o número de visualizações. Eu postei uns últimos vídeos do canal aí, bateu 500 visualizações. Falei, caralho, borracha. Eu tenho 31 mil inscritos. Só 500 pessoas assistiram. Então, tipo, imagina se essas 31 mil pessoas, né? Seguisse, recebesse a notificação, saiu vídeo novo do colecionador. Sabe? Tipo, eu não jamais teria 500 visualizações, mano. Por quê? Porque eu tenho uma frequência. Eu posto vídeo quase todos os dias. Então, esse foi o mês que eu postei menos vídeos, né? E também chega uma hora que falta um pouco de assunto, né? Você fala, caramba, você vai falar disso de novo? Caramba, você ainda tá falando disso? Não sei se vocês perceberam que o meu canal O Colecionador é um público nichado, né? É um nicho. Eu falo de Mega Drive e games. Mas o forte é Mega Drive. Eu sou um colecionador. A minha imagem é voltada para o Mega Drive e tudo mais. Só que eu abordo vários outros games. Eu tenho conhecimento em outras áreas relacionadas ao videogame e tudo mais. Eu tenho um conhecimento, eu tenho uma experiência de vida. Eu tenho uma faculdade gamer, né? Podemos dizer assim. Eu, muitos anos, né? Que eu mexo com videogame, mas o Mega Drive é o que eu mais gosto e é o foco desse canal. Então, tipo, não dá para você ficar falando de Mega Drive todo dia porque o Mega Drive lançou há 30 anos atrás e todo mundo já conhece tudo de Mega Drive. E muitas coisas que o pessoal não conhece, eu apresento. Só que quando eu não tenho mais nada para apresentar, aí não dá para apresentar. E, tipo, às vezes você quer entregar um negócio elaborado e tem essa frequência que acaba prejudicando a gente também. Eu fiz um vídeo recentemente que foi sobre a igreja do metaverso, né? E a ideia não era acertar a fé de ninguém. A igreja do metaverso é um avanço do metaverso, da tecnologia, da evolução da internet, né? E quem produziu foi um estúdio de games. E eu li um comentário bem interessante da pessoa falando assim na hora eu senti essa vontade de responder isso para a pessoa, tá ligado? Tinha uma pessoa, ela comentou, é, já me avisa que se for para você ficar produzindo conteúdo desse tipo eu já pego e caio fora, tá ligado? Eu, por dentro, eu queria responder isso. Mas eu respondo agora, né? Pode ir, pai. Vai embora. Pegue, vai embora mesmo. Não se preocupa, não. Porque se você ficar aqui e ficar ditando regra, fica chato, né? É uma notícia, né? Tipo, você liga a televisão da sua casa, aparece uma notícia lá do caminhão pegou uma criança. E aí, você não gostou da notícia? Nem eu gostei, mas e aí? A notícia tá lá. Aconteceu. Então, tipo, notícias são notícias, né? Às vezes a pessoa vem querer cagar regra, né? E não é bem por aí, né? E, tipo, tem aquele negócio. Ah, só fala de mega. Pô, a gente falou de um negócio diferenciado. Às vezes o pessoal até ataca a gente, né? É... 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 Deixar uma opinião, uma crítica construtiva é sempre bem-vinda. Eu leio, dou um coraçãozinho, né? Nos comentários que eu consigo ler. Se eu deixei um coraçãozinho no seu comentário é porque eu li ele. Agora, se não, é porque eu não consegui ler. E às vezes não é porque eu não li porque eu não quero. É porque é um milhão de mensagens. Então, tipo, não dá pra ler tudo. Então, é assim que funciona. E aí, às vezes a gente faz um negócio diferenciado. Às vezes o pessoal até critica. Fala, cara, se continua no mesmo, tá ruim. E se continua, se faz um negócio diferenciado, tá ruim também, né? Eu postei um vídeo do Bayonetta também, que é um... Bayonetta é um jogo que eu curto muito, né? Também não teve visualização nenhuma. Teve até um pessoal reclamando. É, canal de mega falando de Yu. Yu é o segundo videogame que eu mais gosto, né? Tenho um carinho muito grande pra esse console aí. Fez um... Fez uma diferença tremenda na minha vida, né? E... E poucas pessoas sabem disso, né? E de um tempo pra cá, cara, é... Às vezes a gente fica produzindo conteúdo, conteúdo... Sabe que a gente parece que... Lembra aquele vídeo do especial de 30 mil inscritos? Que colocou eu, vou sentado aqui, editando? Cara, é tipo isso. Parece que a gente tá produzindo vídeo e... Resultado vem acontecendo. Resultado é devagar, não é de imediato. Né? Mas, tipo... Eu acabo caindo num negócio que, tipo, não tá sendo tão mais prazeroso pra mim. Pra quem assiste, é emocionante. Pra quem vê, dá risada, se diverte, né? Teve uma moça que ela... Ela mandou um comentário lá no meu Facebook. Ela falou que eu ajudei muito ela a sair da depressão. Por quê? Porque ela tava num período que ela tava internada, né? E aí ela... Ela se alegrou muito nessa fase que ela tava internada. E aí ela só tinha o celular e ela assistiu vários vídeos meus. E se divertiu por eu tá na feira do rolo, né? Mostrando a feira, zoando, falando... Sorte assim, só de raiva. Então ajudou bastante essa pessoa. Eu sei que a gente tá... Tá num... Num... Tipo assim... O contato que eu tenho com vocês é por esse na câmera. E vocês têm esse mesmo contato comigo. Só que às vezes eu vou na feira do rolo e eu conheço os borrachas. Isso motiva demais. Né? Às vezes eu tô meio assim, meio pra baixo. Os caras... Mano, não desiste não, pai. Nós estamos junto com você. Vamos igual vagabunda. Então, é... Isso aí dá um gás na gente. Mas tem hora que, tipo... É aquilo que eu sempre falo, mano. Hashtag acredita. Mas eu tô começando a não acreditar mais, tá ligado? E tipo... É por quê? Porque não tá sendo mais prazeroso pra mim. Né? É... Produzir o vídeo, editar o vídeo. Sei lá. Talvez seja um período. Seja uma fase. Seja um... Enfim. Né? Talvez seja... Esse foi o pior mês do ano aqui do canal do colecionador. Fiquei olhando assim e falei... Carai! É... E outra. A gente não parou. A gente continuou produzindo. Mas... É... Nem tudo são flores, né? E eu queria agradecer mais uma vez aí toda a galera que acompanha, que é inscrita do canal. Que acompanhou desde o começo. Tem uma galera aí que acompanha desde a época do Urkut, né? E tá junto comigo nessa força. Valeu? Obrigadão, galera. É nóis. Deus abençoe. Tamo junto.